Programa não recomendado para menores de 10 anos. Um segundo eu quero mais viver sem ti Senhor, pois muito tempo já perdi longe do teu amor. E agora quantas horas para poder te encontrar, eu descobri que ao teu lado é meu lugar. Agora a noite de ansiosos eu espero por ti, reúno minhas forças e morro pra te seguir. De ver tua vontade nada mais me impedirá, no tempo eu já não quero parar. Eu quero ir mais além, pois a eternidade eu quero alcançar. Vou me deixar conduzir, no tempo eu já não quero parar. Eu quero ir mais além, pois a eternidade eu quero alcançar. Vou me deixar conduzir, no tempo eu já não quero parar. É com muita alegria que nós estamos aqui no programa Jovens Sarados Academia para a Sua Alma. Nós estamos em clima de jornada mundial da juventude e pra nós é uma grande alegria estar aí em comunhão com vocês que estão aí. E nós aqui rezando por vocês, estando em comunhão com vocês. Eu estava até aqui com o livrinho da jornada, aqui a gente tem o ícone da jornada. Olha só, e aqui tem vários santos aqui ó, vários santos jovens, vai contando a história de cada um. Quem sabe né, o nosso lugar é a eternidade, como a gente estava cantando, nosso lugar é o céu, a nossa alegria é estar ao lado de Deus. Quem sabe um dia a sua fotinha não está aqui ó, de santo, um santo jovem que deu a vida por Jesus. Você pode ir nos acompanhando, nós estamos numa série de programações. Você que ainda não acompanhou os outros programas, entre lá na Canção Nova Play, acompanhe. E nós estamos aqui no terceiro programa nosso, falando hoje de forma especial o jovem e a vocação. Nós queremos convidar com muita alegria, Dom Carlos, para estar aqui conosco. Sua bênção, Dom Carlos. E o Léo, para partilhar conosco. E vai pensando aí na sua casa, qual é a sua vocação? Dom Carlos, sua bênção. Então, que bom poder estar com o senhor novamente aqui nessa trilha, nesse caminho que a gente está fazendo. Vamos sentar, por favor. Dom Carlos, chegamos, chegamos. É um belíssimo caminho de expectativa, de muita alegria também. Para nós, juventude, de um modo especial, poder vivenciar novamente ou uma nova experiência com a jornada mundial da juventude. Mas queremos, neste dia, partilhar um pouco sobre algo que é de extrema importância para os nossos corações, que é a vocação que vem da parte de Deus para cada um de nós. O que é a vocação? Como descobrir qual é a minha vocação? Qual caminhos que eu devo seguir para que, de fato, eu encontre aquilo que é o sentido maior para a minha vida? Boa tarde, Léo. Boa tarde, jovens que estão aqui conosco. É verdade, esta é uma grande pergunta que todos os jovens trazem no seu coração. O que é a vocação? Para ter a história do jovem rico, que ele queria também que Jesus dissesse o que ele tem que fazer para chegar à vida eterna. Em vez de falar da teoria, eu vou contar um caso real que me surpreendeu. Um ano atrás, eu fui encontrar um grupo de uma nova comunidade chamada Fraternidade de João Paulo II. E aí um rapaz virou para mim e falou, Oi, Dom, o senhor lembra de mim? Eu falei, puxa vida, de onde é que eu te encontrei? Não me lembro. Não, o senhor encontrou comigo num trem em Cracóvia. Estávamos indo de um lugar para outro. Ah, é verdade. E o senhor me perguntou se eu tinha pensado em ser padre naquele momento. E eu falei, não, ainda não. Agora eu já estou fazendo teologia. Isso foi em Cracóvia, em 2016, né? Eu entrei com ele, não sei, faz um ano, ou seja, em 2022, né? E, entendeu? Então, eu já não lembrava, de fato. Mas é uma pergunta que eu sempre faço, né? Quer dizer, a gente vai estimular. Você já pensou na sua vocação? Deixa pensando uma saia justa naquela hora. E naquele momento, acho que o calor da jornada ajudou. E é um fenômeno que não é muito raro, é muito frequente. Jovens encontrarem a sua vocação, principalmente dentro do clima da jornada. Mas eu quero dizer uma coisa, que a jornada não pode ser uma espécie de grande evento, né? Como é, sei lá, a virada do ano, né? A gente faz a virada do ano, lança fogos de artifício, faz brinde de que o ano novo vai ser maravilhoso. Depois começa o ano novo e o que sobrou foi um monte de vareta queimada no chão. E a vida continua igual, sem mudança. A jornada não pode ser um evento assim, né? Eu acho que uma comparação própria para a jornada é comparar aquelas antigas locomotivas a carvão, né? Que você jogava o carvão numa caldeira, numa fornalha, né? Jogava carvão lá tebrando fogo. O fogo esquentava a água e a água começava a movimentar os pistões lá do motor e aquele calor produzia movimento, né? Eu penso que a jornada tem que ser uma locomotiva. Se você esquenta o coração, você junta os jovens, você encontra com o Papa, e aí você transforma aquilo em movimento, ou seja, uma mudança na vida, um rumo na vida, né? Então, por isso que eu acho que é interessante que cada um pense na vocação para a qual Deus o chamou, né? O que é a vocação? A palavra vocação, ela vem do latim, que é do verbo vocare. Vocare quer dizer chamar. Portanto, a vocação é um chamado. É um chamado de quem? De Deus. A vocação não é uma escolha. Você fala, assim como você escolhe, eu vou estudar para ser engenheiro, eu vou estudar informática, eu vou trabalhar nisso, naquilo. Não é uma escolha que você faz de acordo com o seu gosto. Não. É um projeto que Deus tem em relação à sua vida, você tem que descobrir essa vocação. Você tem um chamado, né? E eu diria para todos vocês que estão aqui e que nos acompanham, todos têm vocação. Todo mundo é chamado por Deus para realizar alguma vocação, alguma tarefa. Claro que a vocação de cada um é diferente, né? Então é preciso encontrar essa vocação, né? E aqui na Igreja do Brasil, esse ano, 2023, é o ano vocacional. Nós estamos estimulando as pessoas a que pensem sobre isso, né? Agora você me pergunta, como a gente descobre a vocação, né? Essa é a grande pergunta. E qual é a minha vocação? Todo mundo vem com essa pergunta. Olha, eu diria o seguinte, não é muito frequente que aconteça assim um cataclisma, né? Acontece um tsunami, um acidente, vamos supor, né? E você sobrevive, todo mundo morreu no acidente. Você fala, então, Deus está me chamando, Deus passou perto de mim. Não é que vai vir um anjo, um arcanjo da parte de Deus, tirar uma pena da asa, né? Escrever uma ata dizendo da parte de Deus onipotente, eu venho dizer que você tem essa vocação. A vocação é algo que você vai descobrindo, como é o chamado de Deus. Ela quer que Deus quer, né? E eu diria, em certo sentido, ela até pode ser algo passivo. Como foi para aquele rapaz no trem em Cracóvia. Ele não tinha pensado na vocação. Talvez tivesse pensado, né? Mas a pergunta que eu fiz, fez com que aquilo ativasse no seu coração, despertasse. A vocação, de certa maneira, é assim. E para isso, a gente precisa ter um caminho, né? Você vai me perguntar, qual é o caminho para descobrir a vocação? Eu vou dizer o que está escrito ali na... Tem uma frase ali escrita ali, o kit... Como chama? Kit Católico? Como chama ali que está escrito? O kit da santidade do Beato Carlos Lacutti. Carlos Lacutti. Então está escrito lá. Missa, comunhão, rosário, leitura diária da Bíblia, confissão e serviço aos outros. Eu colocaria que isso tudo é necessário. Ou seja, para você descobrir o que Deus quer, você tem que estar perto de Deus. Se você não reza, se você não comunga, se você não confessa, Deus não está atuando no seu coração. Então, primeiro, precisa criar uma vida de oração intensa e constante para estar atento ao que Deus vai falar. Mas eu diria que um outro elemento fundamental é a direção espiritual. ou seja, é ter alguém que é uma pessoa aprofundada, um sacerdote ou um leigo bem formado, que vá dirigindo a sua vida de oração e vá te conduzindo para que você descubra a vocação. A pessoa, se eu tivesse vocações, eu carregava tudo aqui no bolso da batina e entregando, toma uma vocação para você, toma uma vocação para você, toma outra para você. Mas não sou eu, ela é Deus. Então, o que o diretor espiritual faz é que ele coloca a pessoa diante de Deus para que ela vá descobrindo quais os sinais na vida. Existem uma série de sinais na vocação. Você quer continuar falando ou não? Com certeza. Então, tem os sinais que é o seguinte, você vai vendo, não é que Deus aparece de uma vez, mas você vai vendo que Deus conduz a sua vida. Deus conduz a sua vida, você fala, poxa, os meus amigos de infância, de fato, eram gente boa, a gente brincava e tal, mas cada um foi para um lado. Alguns até se perderam na vida. Alguns dos meus amigos, vários morreram, inclusive. Mas Deus me conduziu para cá, Deus me conduziu por aqui. Depois Deus colocou no coração, às vezes Deus coloca no coração um desejo de fazer algo grande na vida. Isso é um sinal de vocação. E depois tem um outro sinal que eu diria que é bastante tombativo, que é o medo. O medo, entendeu? É um elemento que faz parte. Veja, quando o anjo apareceu a Maria, ele disse, não tenhas medo, Maria. Quando o anjo falou com José, dormindo à noite, José, não temas receber Maria como tua esposa. Você tem medo daquilo que pode ser a sua vocação. Por exemplo, eu não tenho medo de ser monge. Nunca tive medo. Porque eu acho que não era para mim essa vocação de monge. De ficar dentro de um convento, entendeu? Tem gente que gosta. Então, eu não tive medo disso. Eu tive medo de ser padre. Dom Carlos, para ser assim, bem concreto. Porque as pessoas acham que... Ah, beleza, você está falando. Você está teorizando. Mas isso aconteceu na sua vida. Aconteceu na sua história. Como que o senhor descobriu a sua vocação? Então, eu estou explicando aquilo que aconteceu comigo. Você tem toda a razão. Eu... Como é que eu vou dizer? Eu, de fato... Eu não vou dizer as circunstâncias. Mas eu pensei uma vez em ser padre. Quando eu tinha 13 anos. Você não pensa em ser padre. Mas é uma ideia que veio aqui como uma espécie de tentação. Não, ser padre e tal. Aí, depois, mais para frente, eu conheci um sacerdote da plenazia do Opus Dei. Chamava-se Padre Emanuel. Ele... Quer dizer... Ele dava para nós uma palestra toda semana. E ele tinha os horários lá de... Que ele conversava. Eu nunca tinha conversado com um padre, assim. Então, ele tinha lá. Acabava o horário. Sentava e conversava. Ele falava... Você já leu este livro? Então, lê este livrinho, assim, dessa maneira. Você lê a Bíblia? Então, lê. Comece pelos Evangelhos. Lê a cinco minutos. Tá, tá, tá. Foi fazendo assim, né? E... E aí, um dia, ele falou... Olha, você não pensou na sua vocação? Eu falei... Não, padre. Mas pensa, né? E eu pensei. Eu estou aqui, entendeu? O senhor tinha quantos anos? Quando eu comecei essa... Quando teve essa conversa despretenciosa do padre. Eu já tinha 15 anos de idade. 15 anos. 15 anos. Mas foi aos 18 que aí eu... Que eu defini mesmo que eu ia por esse caminho. Mas... Mas como eu tenho que explicar... O Opus Dei... A vocação Opus Dei é um caminho de santificação no meio do mundo, né? Santificação do trabalho. Opus Dei significa obra de Deus, o trabalho de Deus. É imitar a vida de trabalho de Cristo, né? Então, eu entrei como membro leigo da prelasia, aos 18 anos. Ali ainda não pensava em ser padre. Depois eu terminei o ensino médio, fiz faculdade de direito, depois de alguns... O senhor, então, antes foi se formar. Terminou a escola, entrou na faculdade... Se formou na faculdade... É, depois de alguns anos aí que eu fui para Roma estudar para terminar teologia e me ordenar sacerdote. Para servir a prelasia. O tempo de padre que eu tive, foram bastante tempos, sempre tive como sacerdote capelão desses centros universitários. Atendendo jovens universitários. Você vê que interessante, né, Dom? À medida que o senhor foi caminhando, como o senhor mesmo estava dizendo, foi descobrindo pouco a pouco qual era a vocação específica da parte de Deus para o senhor. Isso. Bom, o assunto aqui não é a minha história, mas é para os jovens. Vocês jovens que estão aqui acompanhando a jornada daqui do Brasil e de outros lugares ou estão lá na jornada, tenham essa ideia. Eu acho que a melhor ideia que a gente pode ter, eu sempre digo para as pessoas que me perguntam esse assunto, que é o seguinte. Você tem que se colocar diante de Deus e falar, meu Deus, eu estou disposto a fazer o que o senhor quiser de mim. Pode dizer o que o senhor quiser. Não pode ser como aquela menina. Posso contar a história da menina? Claro, por favor. Era uma menina que estava com uma dúvida enorme sobre vocação, viu? E ela então foi num santuário de Nossa Senhora para pedir uma luz para ver o que Nossa Senhora dizia para ela. Então ela foi lá, minha Nossa Senhora, eu estou aqui, eu quero descobrir minha vocação. O que a senhora espera de mim? A senhora quer que eu seja, que eu siga uma vocação religiosa ou a senhora quer que eu seja casadinha? Então você vê que na pergunta ela só estava direcionando a resposta. Como ela fala com mais carinho. É. Dando a dica. Aí aconteceu algo inesperado. O menino Jesus, que estava no braço de Nossa Senhora, falou, vocação religiosa. E ela falou, menino, fica quieto que eu estou falando com a sua mãe. Fantástico, fantástico. Dom, de fato, esse é um grande desafio para qualquer um. Para o jovem, então, que tem uma série de questões. Mas por que eu quis entrar um pouquinho na história do senhor? Porque, às vezes, você que está em casa acha que vocação é para o outro. É para alguém que já está na tua visão, num caminho firme, já está firme ali em Deus. Mas como Dom Carlos disse, vocação de Deus é um plano de felicidade que ele tem para cada um dos seus filhos. E eu, Dom Carlos, e você somos filhos de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você é um filho amado de Deus. E Deus tem um plano de felicidade para você. E não somente para você, mas também através da sua vida. Quantas vidas foram alcançadas porque o senhor foi descobrindo e correspondendo ao chamado de Deus. Olha que maravilha. E o que não seria se o senhor não tivesse correspondido. Que lindo. Que lindo. Então, por isso, para resumir, olha, não esqueçamos. Para descobrir a vocação, primeiro, eu preciso pedir a Deus. Estar muito próximo dele, cultivando a vida de oração. Confessar-se com frequência e encontrar um bom diretor espiritual. Aí você vai receber a sua resposta. Tá bom? E assim a gente termina esse bloco. Mas fica ligadinho que a gente tem muito mais para você. Eu descobri A alegria de ser Muito mais que ter De tudo pender Dá tudo ganhar É a tua presença, Senhor Nesse segundo bloco Eu quero contar aí com a sua presença, a sua participação Você pode passar esse link para outras pessoas E convidar Manda aí uma mensagem Fala, olha, você sabe qual é a sua vocação? Você já pensou? Para que você nasceu? Para onde você vai? Ligue agora na Canção Nova E assista conosco O programa Jovens Sarados Academia Para a Sua Alma E nós estamos aqui com a nossa querida irmã Ana Beatriz Para um testemunho de vida Bem-vinda Ana Vamos sentar? Eu abro mão de tudo E você que já está acompanhando aqui com a gente Como é bom escutar Dom Carlos, não é verdade? O nosso coração se afervora, não é? Obrigada, Dom Carlos, pelo seu testemunho E pela sua presença Que Deus continue levando o Senhor Para muitos outros lugares Para muitos outros jovens Que precisam ser alcançados por Deus Não é, minha jovem? Sim, foi muito lindo Ouvir o que ele falava Essa questão do conhecer a vocação É muito difícil Você já pensou na sua vocação? Já, eu vou casar, gente Eu vou casar um dia Um dia Estamos jogando para frente Primeiro a gente se forma Depois a gente pensa em achar alguém A vocação é um processo Um processo de descoberta Conte para nós quem você é De onde você veio Qual a sua missão? Prazer, gente Meu nome é Ana Beatriz Eu sou da missão Parada Inglesa Aqui de São Paulo Eu tenho 23 anos Eu sou formada em serviço social Estou fazendo pós-graduação já A cara de criança só, gente Deus teve muita misericórdia e amor na minha vida Eu digo isso porque eu sempre estive na igreja Eu sempre estive lá Eu conhecia Jesus Eu estava nas missas Mas eu não conhecia de verdade Eu não conhecia o amor dele Eu só conhecia as regras que eu tinha que seguir Eu só conhecia os mandamentos Mas eu não os vivia de verdade Porque eu não amava ainda Jesus Você tem irmãos? Como que mora com seus pais? Sim, eu tenho um irmão mais velho Que ele não mora mais em casa Mora só eu A minha mãe e o meu pai mesmo E a relação com a minha Você desde pequenininha Ia à missa? Acompanhava na sua paróquia? Com a sua família? Seus pais? Sim, eu tinha sede de Jesus É muito engraçado porque eu percebo Que o vazio que existia no meu coração Ele sempre esteve ali Aquele vazio de querer ser preenchida por Deus de verdade Ele sempre esteve ali na minha vida Eu tinha sede da primeira Eucaristia Eu queria muito Eu lembro que eu tinha tipo seis anos E eu já ficava deixa, deixa E nunca aquela igreja deixava Porque eu entendo que existia um tempo Sabe? Hoje na minha vida eu vejo que tudo existe um tempo E eu digo isso a todos os jovens Existe um tempo onde nós precisamos plantar E aí nós vamos poder colher Mas se nós não plantarmos Se nós não cuidarmos Se nós não cultivarmos Temos essa sede diária Que o Dom Carlos falava, né? De buscar a missa Buscar um estudo Buscar um terço Ter uma constância com Deus Nós nunca vamos colher E que dia que você sentiu assim Que você foi tocada por Deus Porque muitas vezes a gente vê Muitas pessoas que vão à missa Participam da missa Mas parece que ainda não foram Verdadeiramente tocadas Assim, quando que você sentiu Peraí, não é só isso Tem algo a mais Deus tocou seu coração E você sentiu que algo mudou na sua vida Eu digo que foi no dia 3 de março Num retiro de Maranatá de Carnaval No momento de refusão Porque naquele momento eu entendi que Eu tinha o Espírito Santo dentro de mim Mas eu nunca dei vazão pra ele Eu nunca deixei que ele falasse comigo Que eu fosse de verdade de Deus E o que mudou a partir dessa experiência? Eu acho que todo mundo que já fez um retiro Seja Maranatá ou não Sabe que quando você volta Parece que você é outra pessoa E você voltou pro mesmo lugar Você voltou pras mesmas conversas Pras mesmas pessoas Pras mesmas dificuldades Assim, eu voltei pra minha casa Com as mesmas lutas que eu saí Só que eu era diferente Tinha algo em mim diferente Tinha uma alegria de Deus Diferente em mim Existia uma sede de Deus Existia uma sede de falar de Deus E foi muito engraçado Porque todo mundo falou Que era fogo de palha Porque eu sempre estive na igreja Então eu sempre tive aquela experiência De ir pra um retiro Voltar diferente E continuar igual Eu voltava ao mesmo ponto Mas aquele dia foi diferente Porque naquele dia Teve alguém que me abraçou E falou Tudo bem Se você voltar pra vida velha Eu vou te buscar Teve alguém que foi atrás de mim E decidiu Decidiu pela minha vida Ele decidiu me formar E foi a partir disso Que eu me encontrei No Jovens Saradas E aí, qual que foi a sua decisão? Porque às vezes também Pessoas são alcançadas Ou até mesmo na vocação Às vezes a gente vê Nossa, eu senti Que eu deveria ser uma religiosa Ou um sacerdote Ou até mesmo Casar, ter filhos Mas de repente Eu não fui em busca Eu me perdi Ou não dei continuidade Aquele sentimento E não fiz um processo Com Deus Quando Deus tocou O seu coração Que você viu Não, realmente Alguém me ama Alguém me alcançou Então, quais foram As suas atitudes Dentro desse processo? O que você fez? Onde você foi procurar? Como que você caminhou? Você procurou assim Conhecer Quem era aquele Que realmente te atraiu? Sim Eu acho muito bonito Você dizer isso Que nós Muitas vezes Não procuramos Porque eu acho Que isso é uma realidade Do jovem Mas eu acho Que é uma realidade De todas as pessoas Não ter a constância Porque acontece tanta coisa Ao mesmo tempo Acontece Você precisa decidir O seu futuro Você precisa decidir A sua vocação Você precisa decidir Se você vai Para qual paróquia Para qual missão O que você vai fazer Na sua vida E parece que todo mundo Bota uma pressão Na sua vida E você fica Tá gente, calma Eu tenho 18 Eu tenho 20 Eu preciso decidir tudo Sim, mas eu não preciso Decidir agora E eu acho que Eu provei a experiência De permitir Que Deus fizesse Essas coisas Na minha vida Eu parei de falar Que seja a sua vontade Mas espera aí Que eu vou fazer Do meu jeito Vou fazer do jeito Que eu quero Porque com certeza Eu sei melhor do que você Do que eu quero Para a minha vida É a minha vida Quando eu me abandonei De verdade E eu comecei A ouvir Deus Eu comecei a fazer estudo Eu comecei a ter o terço Na minha vida Olha só que lindo Você falou uma coisa Muito interessante Quando eu resolvi Então não fazer Somente a minha vontade Mas a vontade de Deus Então eu me abandonei A vontade de Deus E daí Você conseguiu Sentir Deus Conduzindo a sua vida A sua história Exato É muito difícil Eu não vou falar Para ninguém Que nossa É muito fácil Falar que eu vou Dar um passo E Deus vai me dar o chão Hoje eu estou desempregada Então hoje eu vivo Essa experiência De confiar em Deus Que o pão Da minha casa Não vai faltar Eu vejo muitas vezes Que Deus não me deu um trabalho Mas Ele foi muito cuidadoso comigo Ele deu um trabalho melhor Para minha mãe Que me ajudou financeiramente Ele ajudou dentro da minha casa Quando a gente passou Por dificuldades financeiras Ele ajudou Ele enviou pessoas Deus nunca me abandonou Só que eu precisei olhar Para isso Que Deus não me abandonou Você falando Confiar em Deus E aí eu quero falar Para você jovem Que está aí na sua casa Para vocês jovens Que estão aqui A gente tem essa experiência De confiar a nossa vida Nas mãos de Deus Às vezes as pessoas falam Nossa, mas você não teve medo De ser irmã? Você Não Eu confiei a minha vida Nas mãos de Deus A vontade A sua vontade A minha vontade Nas mãos de Deus Talvez você esteja aí Confiando a sua vida Nas mãos de tantas outras pessoas Pessoas Nas mãos do mundo Nas mãos de pessoas Que vai Te condicionando Para caminhos Que não são seus Que você não nasceu Para ser E às vezes Você está ali Com toda a confiança Confiando num ser humano Claro que Tem pessoas Que são confiáveis Que são pessoas de Deus Que nos ajudem Na caminhada Mas Presta atenção Presta atenção E aí que eu quero chegar Com você A quem você tem confiado A sua vida Meu jovem É importante A gente pensar nisso Agora Medo de confiar A sua vida Nas mãos de Deus É muito difícil Aquilo que eu estava falando Que nós temos vazios No nosso coração E a gente tenta preencher De todas as formas Sabe A gente sempre vai querer Preencher esse vazio Só que esse vazio Só vai ser preenchido Por Deus Mas daí É Verdade Esse vazio Interior Que muitas vezes As pessoas vão sentindo Que você também pode sentir Pode ir te dando Gerando essa insegurança E aí quando eu falo Abandonar Nas mãos de Deus É Quem mais do que Deus Quer que nós sejamos felizes Exato Ele deseja Quem mais Com que Deus Quer que nós sejamos Planificados Na nossa vida Que a gente encontre O verdadeiro valor Da nossa vida Daquilo que a gente faz Naquilo que a gente Se desempenha Por exemplo Você falou Que é assistente social Como que Deus te conduziu também E pode te conduzir E conduzir Você que está em casa também Através da sua profissão Também encontrar ali Uma vocação Exato É Entrar na profissão De serviço social Pra mim Foi um sonho Porque Eu sabia que era isso Que eu queria Eu via pessoas Às vezes assim Da profissão E eu achava aquilo lindo Porque É aquele Se doar pelo irmão É Até o nosso lema Da jornada O se doar Se entregar Como Maria Se entregou E eu sentia isso Essa necessidade De fazer mais E quando eu entrei Na faculdade Foi um choque De realidade Eu acho que Todo jovem Que entrou na universidade Católico Sabe a dificuldade Que é manter a sua fé Principalmente Num curso Que infelizmente Ele tem um viés Muito marxista Ele tem esse viés De ajudar ao outro Só que Com um lucro Não só o doar Se por se doar E por isso Eu vejo muita dificuldade Hoje de exercer A minha profissão Eu vejo realmente Essa dificuldade Mas isso não me abala Porque é aquilo Que a senhora falou Confiar-se a Deus Confiar a sua vocação Confiar que Deus me dará Um esposo Se Deus quiser Ele me dará Filhos Se Ele não quiser Está tudo bem Porque eu ainda Estarei na vontade dele Enquanto eu não Me afastar dele Eu sinto essa felicidade E essa confiança Então é importante Que você Dentro desse processo De descoberta Da sua vocação Também Daquilo que você Vai realizar Na sua vida Enquanto profissão Um direcionamento espiritual Procurar padres Sacerdotes Lá o seu coordenador De missão Pessoas que são Ali preparadas Que Deus vai colocar No seu caminho Para te ajudar Dentro desse processo Porque É um processo Delicado Porque Ele é muito pessoal Que vai exigir De você também Uma entrega Uma busca Um abandono E já que a gente Está falando de vocação A gente está na jornada E a gente está vendo Tantas coisas A gente comentava Até com o Dom Carlos Quanta riqueza Na nossa igreja De vocações Se a gente vai Na jornada mundial A gente vai vendo Várias expressões De carisma Freiras De tudo quanto é Cor de hábito Parece assim É tudo muito colorido Muito vivo Uma igreja muito viva Um carisma Muito vivo Porque o Espírito Santo Ele vai suscitando Também Novas vocações Novos carismas Eu conversava com você Bia Achava interessante Achei interessante Você dizendo Eu fui fazendo processos Para que eu pudesse No momento certo Entregar a minha vida A minha consagração A Jesus Exato Eu tive muitas dificuldades No meu processo Porque eu sou inconstante Tipo É uma característica minha É a minha luta diária De não ser inconstante De ser fiel Eu digo isso até porque Às vezes a vida de oração Não flui Às vezes Rezar uma ave maria Parece que é um tormento Uma dificuldade Mas Quando você entende Que você precisa Fazer aquilo Que é É aquele encontro Com Deus E no meu processo De formação Até chegar aqui hoje Foi Foram pessoas Que me ajudaram Sabe Eu vejo a importância De nós termos Pessoas Que podemos confiar Seja um padre Seja o seu coordenador De missão Seja algum amigo Realmente que tem Esta vida de oração E tem este intuito De te levar ao céu Santas amizades Que nos levem ao céu Santos amigos Que tenham Esta sede De nos levar Junto a eles ao céu A salvação Ela é individual Mas nós podemos Sim trazer esta alegria A alegria de Deus A alegria de Nossa Senhora Do servir De se encontrar E seja dentro da vocação Seja dentro do seu trabalho Seja dentro da sua universidade Você ter esta sede De levar almas A conhecer Deus É aquilo que Os jovens estados falam De discipular Aonde nós estivermos Eu acho que Uma da alegria Do meu carisma é Nós não estamos presos A lugar nenhum Nós estamos em todos os cantos Levando cada dia mais As pessoas a conhecerem Jesus Então vamos rezar Vamos rezar por você Jovem que está aí Na sua casa Para que você encontre A vontade de Deus Para que você não tenha medo De dizer o seu sim Você reza por eles Ana? Vamos rezar junto? Senhor Jesus Eu quero te apresentar Este jovem Senhor Eu quero apresentar As vidas As vocações O chamado O trabalho Senhor Aonde eles visarem Que aonde eles estiverem O Senhor esteja com eles Seja a fortaleza deles Senhor Seja a formação Dos corações deles Senhor Para que eles transbordem Do teu amor Transbordem da tua presença Senhor Que os corações deles Atam por ti Da mesma forma Que os nossos corações Ardem por ti O Senhor que nos dá Chamados O Senhor que dá Persistência Dá em Senhor Toda a persistência De corresponder Ao teu amor Eu te agradeço Jesus Por estas vidas Eu te agradeço Senhor Por estas vocações Que te encontram hoje A tua graça me basta E é melhor do que a vida A tua graça me basta E é melhor do que o pecado Nós queremos convidar você que está aí A continuar conosco para o nosso terceiro bloco Não perca Eu vou com a minha lâmpada acesa Eu vou com a minha lâmpada acesa Eu vou com a minha lâmpada acesa Oh 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 Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Estamos aqui, nesta noite, bem no meio da jornada da Juventude Lisboa. Jovens em torno ao Santíssimo Sacramento, unidos aos jovens que estão reunidos em Lisboa na jornada, estamos rezando pelos frutos desses dias de encontro com o Papa e de encontro com Jesus Cristo, desses jovens de todo o mundo. Queremos pedir em primeiro lugar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus lhe dê sempre sabedoria e força para realizar o seu ministério a serviço da Igreja em todo mundo, pelas suas intenções, por aquilo que Ele pede para a paz entre as nações, para a harmonia entre os povos, para o crescimento da fé em Deus, para que as pessoas de boa vontade encontrem luz, encontrem luz para o seu caminho, consolo nos momentos de dificuldade, encontrem conforto e esperança em meio às dores, às doenças, às dificuldades que passam. pedimos também pelos bispos colaboradores do Papa, que estão espalhados pelo mundo inteiro, para que eles também sejam instrumentos do Espírito Santo e conduzam o povo que lhes Jesus foi confiado no caminho de Jesus do Evangelho para que suscitem dentro do seu pastoreio todas as vocações. Rezamos pelos sacerdotes, ministros de Jesus Cristo, que atuam em persona Christi, que celebram o Santíssimo Sacramento do Altar, que pregam com autoridade a Palavra de Deus, que absolvem os pecados de todos os homens, que ungem os doentes com a unção dos enfermos, para que os sacerdotes também sejam instrumentos de unidade em suas paróquias, em suas comunidades. Rezemos pelos religiosos e religiosas de todos os carismas, dos dezenas de milhares de carismas, que há na igreja, para que todos eles também deem testemunho da entrega de Deus por nós, com a entrega das suas vidas a serviço de Deus, da igreja e do próximo nos diversos trabalhos que os religiosos realizam e as religiosas, começando primeiramente pelo trabalho da oração, serem almas de reparação, almas de adoração, de união com Deus. Rezemos por todos aqueles que se preparam para a vida religiosa ou para a vida sacerdotal, que estão trilhando um caminho vocacional de discernimento, para que o Espírito Santo os conduza, para que eles encontrem o seu caminho, para que perseverem na sua vocação, para que digam que sim a Deus e sejam coerentes ao longo de toda a sua vida. também rezamos pelos inúmeros fiéis leigos, que também encontram o seu caminho vocacional no meio do mundo, na família, no trabalho, no serviço, através da sua profissão, ao seu país, a sua cidade, a sua família. Deus também precisa de muitos leigos e leigas, bons pais e mães de família, para que eduquem os seus filhos na fé, para que os seus filhos sejam de verdade também bons cidadãos nos seus países. Rezamos pelas crianças, para que sejam amparadas, sejam amadas, para que tenham a presença dos seus pais do seu lado, para que tenham consolo aquelas crianças que não têm seus pais, aquelas crianças que não foram amadas como deveriam. Rezamos pelos idosos, pelos enfermos, por aqueles que padecem do corpo e na alma, que padecem uma doença, que padecem o isolamento, que padecem, porque não encontram um tratamento às suas doenças. Rezamos por aqueles que não estão com trabalho, que estão desempregados, que também procuram uma solução ao seu problema, para que possam sustentar sua família. Enfim, colocamos nas mãos de Jesus todas as nossas necessidades pessoais, especialmente desses milhares e milhares de jovens que estão nesses dias em Lisboa, manifestando publicamente a sua fé pelas ruas, rezando em voz alta, dando testemunho da sua confiança em Jesus Cristo e Nossa Senhora de Fátima. Pedimos, enfim, por todas as nossas necessidades, por aquelas intenções especiais que trazemos no coração, as intenções que só cada um de nós conhece e que Deus, como Deus entra nos corações, Deus também é testemunha dessas nossas intenções, que Deus nos escute, que Deus nos atenda. Mas, especialmente, aqui diante de Jesus sacramentado, queremos oferecer toda a nossa vida. Queremos rezar por aqueles que não rezam. Queremos pedir a fé, que aumente a nossa fé, por aqueles que parecem que não sentem a fé no seu coração. Queremos manifestar a nossa confiança em Deus, também por aqueles que não conhecem. E, sobretudo, queremos agradecer. Porque nós temos a tendência, quando estamos diante de Deus, de pedir muito, como estamos fazendo até agora. Pedimos por todos, por toda a igreja, por todas as pessoas, mas nós, muitas vezes, nós nos esquecemos de agradecer. Temos que agradecer, Jesus, pela Tua presença, aqui no sacramento da Eucaristia, saber que nós não estamos sozinhos. Queremos agradecer, Jesus, pelo dom da fé, pelo batismo que nós recebemos, que nos tornou filhos de Deus, herdeiros do céu. Queremos pedir, Jesus, queremos agradecer por ter nos dado Maria, a Sua Mãe, que é a nossa Mãe, que também conhece os nossos corações, a Sua Mãe que nos olha com o olhar, com os olhos misericordiosos, a Sua Mãe que nos abrevia o caminho para chegar a Jesus. Jesus, queremos agradecer porque Deus nos deu um anjo da guarda, que está sempre do nosso lado, que nos protege, que nos inspira bons pensamentos, que nos afasta das tentações, do caminho do mal. Queremos agradecer Jesus porque Jesus nos revelou que Deus é o nosso Pai, nos falou do Pai, nos ensinou o Pai Nosso, porque Jesus nos revelou que Deus é uno em três pessoas, Pai Filho e Espírito Santo, que o Espírito Santo habita nos nossos corações como um mestre que não se cansa de nos ilustrar. Queremos agradecer tantas coisas, Jesus. Inclusive, devemos ter a audácia de agradecer aquelas coisas que nós não entendemos, aquelas coisas que nos fizeram sofrer, aquelas situações que nos custaram nas nossas vidas. Às vezes nós não temos a clara consciência de que tudo o que acontece conosco é permitido por Deus, como São Paulo escreve na Carta aos Romanos, para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Então, a Jesus, queremos te agradecer também por aquelas situações em que nós reclamamos, nas situações em que nós achamos que o Senhor tinha esquecido de nós, por aquelas situações que achamos que o Senhor fez com que nós sofrêssemos demais, e nós exageramos nesses momentos. Nós não tínhamos visto a Tua mão nas nossas vidas, e agora, com a Tua luz, nós queremos, de verdade, agradecer até essas coisas que nos custaram, e que naquele momento não nos pareceram boas, mas que hoje, com a Tua luz, com a Tua graça, verificamos que foram boas. Vamos pedir a Nossa Senhora, que nos trouxe Jesus e que nos leva a Jesus, que ela nos abençoe e nos guarde, que ela nos proteja e interceda por nós, diante de Seu Filho, Jesus Cristo. Rezemos a salve, Rainha, a Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança, Nossa, salve. A Vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a Vós suspiramos, gemendo e chorando nestes lágrimas, e após a Advogada Nossa, esses Vossos olhos misericordiosos a nós movei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundir, Senhor, nós pedimos em nossas almas a Vossa graça, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, Vosso Filho. Cheguemos por Sua paixão e Sua cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Eu bebei contigo no reino do meu Pai. Eu beberei contigo no reino do meu Pai. Eu beberei contigo no reino do meu Pai. Eu beberei contigo no reino do meu Pai. Ele é o meu amor, Ele é o meu amor, Ele é o meu amor, o meu amor. Eu beberei contigo no reino do meu Pai. Ele é o meu amor, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma